Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida DJ Bobbuster, é só pedrada Esse é o livro de mão Vai no final do baile Tu sabe, vai sentar Tu sabe, vai sentar Vai, por no joelhinho Pode fazer biquinho Morde o beicinho, gostosinho Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra contar Só dá dinheiro, vou te passar a visão Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra contar Infelizmente me perdeu pra contar Vai, vai, vai Descendo Fazendo o movimento Descendo Vai, vai, vai Descendo Fazendo o movimento Descendo Descendo Vem junto Tô Descendo Tô Descendo Tô DJ Bobboster, é só pedrada. Esse é o DJ Lowe! Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida, que além de puta você tá rebentindo, infelizmente me perdeu pra botar, só dar dinheiro, vou te passar a visão de mim. Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida, que além de puta você tá rebentindo, infelizmente me perdeu pra botar, infelizmente me perdeu pra botar, infelizmente me perdeu pra botar.